Sábado dia 3, estou aqui na ATVM, Academia de Tiro da Vila Militar. Então participamos aqui de um curso de APH, que é atendimento pré-hospitalar. Nesse momento uma série de duplas estão fazendo a parte, demonstração da parte prática, enquanto outras obras de melhorias estão sendo feitas aqui na Academia, já pensando no Campeonato Brasileiro que vai acontecer dia 27 de novembro. Então, inclusive, ali estão fazendo uma rampa para acessibilidade, depois vão fazer umas placas aqui perto desse lugar de acessibilidade para PCD, vão colocar uma placa destinando esse estacionamento aqui perto só para PCD. As coisas estão andando. Em preparação para o Brasileiro, que vai acontecer aqui em final de novembro, temos algumas providências como acessibilidade para o pessoal votador de deficiência, e lá, no fundo, já temos uma aula prática de APH. Então, são os primeiros corpossocorros, todos os instrutores e alguns associados estão sendo preparados em APH para, em caso de emergência, saber extinguir um sangramento, uma coisa assim. Então, assistência pré-hospitalar. 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 Bom dia pessoal, é o FN, é o Thiago Louro aqui para falar com vocês. Estamos hoje aqui na TV, na Associação de Tiro da Vila Militar, passando o protocolo Stop the Bleed em noções de atendimento pré-hospitalar. Espero que vocês gostem. Forte abraço. Quer dizer, APH é atendimento pré-hospitalar. Perfeitamente, atendimento pré-hospitalar. Show. O curso de APH é o atendimento pré-hospitalar. Então, é feito no local, na hora do acontecido, aqui no stand de tiro, e depois encaminhado para o hospital. Aquele grupo lá está treinando como é que faz o sangramento. O que eu coloco aqui nos dois joelhos, para ter um pouco mais de estabilidade. Tá vendo aí, irmão? Ai, minha perna! É assim, ó. Desculpa. Lembrando, é... Essa não é a gástica, a corrente hemostática. Então ela não vai parar tão bem assim o sangramento. Vambora, 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 tá? Vamos lá, tá? Tô na mergulhinha, tá morrendo. Tô na mergulhinha, deixa eu morrer, não. Tá pálido! E a parte prática do curso, como estancar o sangramento com a hemorragia. Então tem todo um equipamento que eles estão usando lá pra esse fim. Agora vamos simular o ferido e em duplas a turma vem aqui pra mostrar o que aprendeu no curso. Então lá estão aguardando, foi formado duplas. Então essas duplas vão chegar aqui e aplicar aquilo que foi ensinado no curso. Música 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 Música